Para você ligado na TV Aramaçã, seja bem-vindo. Falamos diretamente do ginásio Álvaro Nozé para a disputa da última rodada do torneio de futsal adulto masculino 2019. Essa é a categoria veterano. Jogo entre a equipe de Magne Bordeaux, à direita do seu vídeo. Odontologia, a doutora Eliane Marçal, gráfica Bastos, à esquerda do seu vídeo, uniforme todo em verde, a bola está rolando, começa o jogo, começa a última rodada da fase de classificação. Vamos identificando os jogadores nesse comecinho de partida, daqui a pouco a gente traz o prognóstico, a situação de cada equipe nessa competição. A equipe de verde já tem a primeira chegada, fundo da quadra, batida para o gol, a bola explodiu no travessão. Pouco menos de 30 segundos, a primeira chegada com o perigo, odontologia Eliane Marçal chegando mais uma vez. Recuperação de Magne Bordeaux, sai jogando agora na quadra ofensiva, batida para o gol, a bola foi desviada, a batida do Felipe. Tem lateral, o jogo começa rápido, estamos chegando no primeiro minuto. Lipe faz o pivô, recua, recomeça a jogada, ele faz o passo com o Vilela, leva pela ala esquerda, a bola fica com o China. Daqui a pouco a gente traz a escalação das duas equipes. Odontologia Eliane Marçal, gráfica bastos jogando a vida para poder continuar na competição. Daqui a pouco o Anderson que está aqui comigo também para os comentários nesse jogo vai trazer a situação do campeonato. O passo foi muito forte, a bola vai para fora, a lateral. Vamos então trazer a escalação das equipes, o jogo começou rápido, começou agitado. A equipe da doutora Eliane Marçal, gráfica bastos, que vem com o China no gol com a 1. Caio veste a 10, Carlos número 4, Kaká com a 14. Vamos daqui a pouco trazer a escalação porque Magne Bordeaux vem para a chegada, a batida do Lipe vai para fora. Seguindo a escalação, Edinho tem a 13, Beisso veste a 20, Júlio 32, Zanuto 18, Marcos 25 e Orgel 33. Todos os jogadores à disposição da equipe da odontologia doutora Eliane Marçal, gráfica bastos. Magne Bordeaux sai na defesa, vem com a bola com o Lelei. Abre na ala direita, fez o passo um pouco mais à frente, para o domínio no pivô. O Lipe vem com a bola, faz a proteção, traz aqui para a ala esquerda. Faz a transição, abre na direita, vai pintar a batida para o gol, a bola desviada. A batida de longe do Vilela, lateral. Lateral que já foi cobrado. Magne Bordeaux na chegada, não quer saber de brincadeira, chega junto, faz a batida. Para fora, a equipe de verde tem lateral lá pela ala esquerda, já no campo de ataque. 17 e 20 para o final do primeiro tempo, essas são as emoções do torneio de futsal adulto, categoria veterano B. Vem com a bola o Zanuto. Abre lá na esquerda, troca passes a equipe da doutora Eliane Marçal, gráfica bastos. Faz o domínio aqui na direita, o Caio. Toca no pivô, sai jogando, tenta iludir a marcação, acaba perdendo a posse de bola. Lipe domina, vem para trás, a batida para o gol, a batida para fora. Vamos então para a escalação da equipe de Magne Bordeaux, que vem com o Dirceu no gol, camisa 1. Lago 26, Edu veste a 8. Papinha com a número 3, Lipe camisa 30, Fernando 19, Luiz Gustavo 28, Vilela 33, Ronão 36 e o Lelei número 16. Todos os jogadores à disposição da equipe. Magne Bordeaux. 16 e meio para o final do primeiro tempo. O passo foi muito forte em profundidade, sai pela linha de fundo, tiro de meta para a cobrança do China. Tentou sair jogando rápido, faz domínio no peito, deu o break, tentou levar a marcação, a bola sobra, Lipe. Vem com a bola, tentou recomeçar a jogada, a bola desviada. Lateral para a equipe de Magne Bordeaux. Aqui do meu lado para a transmissão, Anderson. Anderson, muito bem-vindo a mais uma transmissão aqui na TV Aramaçã. Sua expectativa, sua palavra inicial nesse jogo que começou bem movimentado, né? Tudo bem, Vini. Grande abraço para você, abraço para o amigo ligado aqui na tela da TV Aramaçã. O jogo começa movimentado e não é para menos, né? As duas equipes que jogam a vida na competição, principalmente a equipe de odontologia, a doutora Eliane Marçal Grafica Bastos, que por enquanto está de fora da repescagem, né? Vamos ver essa chegada. Vinha para a chegada, faz o desvio. O Lele, sede lateral lá próximo ao fundo da quadra. Lateral cobrado, saiu jogando rapidamente. Faz domínio o Zanuto. Abriu aqui na direita. Toca a bola a equipe de doutora Eliane Marçal. Acionando o pivô. Fez o contorno na marcação, a bola desviada no Lele, escanteio. Boa chegada do Caio. Tentou levar a marcação, se apresenta para receber o passeio, atida para o gol. Ou a bola vai para fora agora, tiro de meta, Anderson? Pois é, como eu estava dizendo, né? Na verdade, o campeonato todo é muito equilibrado, né? A equipe de odontologia, a doutora Eliane Marçal, apesar de estar na sétima colocação, está somente a dois pontos da equipe de Magno e Bordeaux. Então, mostra o equilíbrio do campeonato. Por enquanto, a única equipe classificada direta para a semifinal é a equipe de L2M Produções, que chegou aos 16 pontos na competição. A equipe de Magno e Escritório Contábil ainda está na espera desse jogo, não só desse jogo, mas também da equipe de Fênix Multimarcas. Então, assim, está tudo aberto. Agora, resta saber dentro de quadra quem vai impor mais o ritmo de jogo. A equipe de doutora Eliane Marçal, gráfica básico, não pode contar com o empate, já que... vamos ver a chegada. Batida para o gol, levou perigo para o gol do China. Pode complementar, Anderson. Só para completar, então, a equipe que joga de verde não pode contar com o empate, já que a equipe do Magno e Azul ainda joga também na competição e pode, com o empate, nesse jogo, entre essas duas equipes, pode deixar a equipe de doutora Eliane Marçal, gráfica básico de fora. Vamos ver, vai ser um jogo interessante, Vini. Um jogo que promete bastante. A situação é ganhar ou ganhar para a equipe de verde, que chega no ataque mais uma vez. tentou a batida para o gol. O Caio, a bola desviada, saindo em lateral aqui na ala direita. Ele mesmo vai para a cobrança. Prefere recomeçar a jogada, próximo ao meio da quadra. Abre lá na ala esquerda. Troca a pasta da equipe. Odontologia do doutora Eliane Marçal. Bom drible, levou para a perna esquerda a bala desviada. Acabou não saindo, ele evita. Tentou fazer a virada, Caio domina. Próximo ao meio da quadra, batida para o gol. Espalmo o goleiro. Boa batida para o gol. Espalmo o Dirceu, escanteio. Escanteio já cobrado. Roda a bola, o passo foi forte. Conseguiu fazer o domínio, Caio mais uma vez. Tentou o passo por cima. Põe ela no chão, matou na coxa, sai jogando. A equipe de Magni Bordeaux, batida para o gol. Defendeu o China. Em dois tempos, amorteceu, fez a defesa. E já sai jogando mais uma vez. O jogo está rápido, movimentado. Bola aberta lá na esquerda. Troca passes. Beiço, recomeçou a jogada. Caio, abriu lá na esquerda. Kaká. Um pouco mais ao lado, ele abriu o passe. Tentou a jogada individual, acionou o pivô. Beiço, para a ultrapassagem do Caio. A batida para o gol. Tentou a cavadinha na saída do goleiro. A bola foi para fora. Tiro de meta. Doze minutos e meio, para o final do primeiro tempo. Zero a zero. Por enquanto, a equipe de odontologia, doutora Eliane Marçal Grafica Bastos, ficando fora da repescagem. Lelei na marcação, fez a proteção, tentou a abertura aqui na direita. A bola foi muito forte, passou pelo Beiço. Tem lateral, que já foi cobrado pelo Lipe. Ele junto com o Lelei. Tentou a abertura lá no lado direito, junto ao Vilela. A bola acabou saindo. China tem pressa, vai fazer a cobrança do lateral. Já se apresenta como opção de passe. Ele preferiu fazer a cobrança com o Beiço. Passa um pouco mais à frente. Lá no pivô, o Caio. Tentou fazer a embaixada para dominar. A bola sobrou com o Vilela. Passa por cima antes dele. Fez o desvio de cabeça. Evita a saída de bola, o China. Saiu jogando pela ala esquerda. Chama na jogada individual. Fez o passe. Boa deixada de bola. Driblou o goleiro. Bateu para o gol. A bola foi para fora. Boa jogada do Zanotto. Ótima deixada do pivô. Ele driblou o goleiro. A bola acabou escapando. Ele tentou o passe de perna esquerda. Tentou o toque de perna esquerda. A bola foi para fora. Linha de fundo. Magni bordou. Tentando sair para o jogo. Estamos nos aproximando da metade do primeiro tempo de jogo. Anderson, jogo movimentado. Boas chances para as duas equipes. E era bem esperado essa atitude. Vamos ver essa chegada. Chegando mais uma vez a equipe de odontologia. Doutor Eliane Marçal, lateral. Pois é, já era esperada essa atitude da equipe de verde. Porque joga vida realmente nessa última rodada. A equipe de Magni tenta fazer uma marcação. Não uma marcação pressão. Marca ali meia quadra. Esperando a atitude do seu adversário. Que pela necessidade vem para cima. Mas não está tendo qualidade na finalização. E o gol que perdeu agora há pouco a equipe de Doutor Eliane Marçal. Pode fazer muita falta. Batida de longe. Quase surpreendeu o China. Ele fez a defesa. Antecipou o passe. Felipe dominou na frente do gol. Bateu para o gol. 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 De Magni Bordeaux. Lipe camisa 30. Abre o placar aqui no ginásio Álvaro Nozé. Quase 10 minutos para o final do primeiro tempo. Praticamente metade da primeira etapa. O placar está aberto, Anderson. É um gol inesperado até pelo panorama do jogo. Vamos ver aí, Chegada. Olha a resposta da equipe de Doutora Eliane Marçal. Tem lateral. Tempo técnico solicitado. Agora sim com mais calma. Como a gente pode falar a respeito desse primeiro tempo, Anderson? É um pedido de tempo no exato momento, né? Da metade dessa primeira etapa. É um momento importante, né? Esse tempo técnico para a equipe de Doutora Eliane Marçal, Grafica Bastos. Porque, como a gente dizia, foi um gol que a gente não esperava. Até pelo volume de jogo que tinha a equipe de verde. A equipe de Magni, claro, com muita inteligência. Jogando numa marcação meia quadra e saindo na boa. Saída errada do goleiro da equipe de Doutora Eliane Marçal. Uma saída errada do China. E o Lipe, claro, não tem nada a ver com isso. Finalizou muito bem entre as pernas do goleiro. Abre o placar. Joga a pressão toda para o outro lado. Agora a equipe de Magni e Bordeaux vai a 12 pontos na classificação. Joga a pressão para o outro lado. Se já estava difícil com o empate. Se com o empate já estava esse desespero da equipe de Doutora Eliane Marçal, Grafica Bastos. De ter que esperar o jogo entre Magni e Azul. O jogo da última rodada, né? Entre Magni e Azul e Fênix e Multimarcas. Agora, sem dúvida nenhuma, a pressão. Todo psicológico passa para o outro lado. Já que agora vai ter que virar o jogo de qualquer maneira. E vamos ver como vai se sair a equipe de verde. Até agora vinha fazendo um bom primeiro tempo. Mas estava muito ruim a qualidade da finalização da equipe de verde. Agora vai ter que melhorar de qualquer jeito. Vai ter que sair mais para o jogo. Magni e Bordeaux vai ter muito mais espaço. Vamos ver qual vai ser a atitude aí das duas equipes. O jogo tende a ficar ainda melhor, com mais espaço, com mais chances. O jogo tende a ficar mais aberto. Está ali no campo de ataque a equipe de Doutora Eliane Marçal, Grafica Bastos. Sai jogando rapidamente. Junto ao beiço. Ele vem com a bola. Bem postada a equipe de Magni e Bordeaux após a volta do tempo técnico. Vence por 1 a 0 aqui no ginásio Álvaro Nozé. Fez o passe um pouco mais à frente. Tem o domínio. Ele recomeça a jogada. Beiço mais uma vez. Vem com a bola. Chama na jogada individual. Ele contra o Lele. Trouxe para o meio. Acabou levando. Fez o passe errado. Contra-ataque de Magni e Bordeaux. Vinha para a jogada. O Edu ganhou o lateral. Sai jogando rapidamente com o Lago. Lá na direita com o Lele. Troca passes a equipe de Magni e Bordeaux. Faz a proteção. O Lipe. Ele está lá na ala direita. Mais uma vez junto ao Lele. Trouxe para a perna direita. Acabou. Bom passe por cima. Saída do gol do China para fazer a defesa. Tem pressa. Sai jogando. Acabou saindo jogando errado. A bola fica disputada pelo alto. Bom corte de calcanhar. Chapéu para cima do marcador. Saiu jogando bem o Edu. Põe ela no chão. Ele com o Lago. Abre lá na ala direita com o Lele. Felipe. Pivô recua para poder recomeçar a jogada. Fez a proteção. Bateu para o gol. A bola vai para fora saindo por cima do gol do China. Tiro de meta. Kaká aparece como opção. Faz a proteção. Vira de frente para a marcação do Edu. Passo por cima tentou surpreender a defensiva da equipe de Magni Bordeaux. Já saiu jogando rapidamente o Dirceu com o Lele. Sobe um pouquinho a marcação da equipe de Doutor Eliane Marçal. Obriga a equipe de Magni Bordeaux a tentar o passo por cima. A bola passou pelo Lipe. Tem lateral. Oito minutos para o final do primeiro tempo de jogo. Um a zero para a equipe de Magni Bordeaux. Falta. Falta em cima do Caio. Falta próximo. A marca do tiro livre. Falta frontal ao gol do Dirceu que pode levar perigo. Dois jogadores na bola. Beiço e Kaká para a cobrança. O Dirceu pediu três jogadores na barreira. Está autorizado. Ficou o Beiço para a batida. Pé direito na bola. Bateu na barreira. A bola voltou. Kaká bateu para o gol. A bola vai para fora. Bola desviada. Escanteio. Escanteio para a equipe Doutor Eliane Marçal. Grafica Bastos. Beiço domina. Próximo ao meio da quadra. Chamou na jogada individual. Ainda ele. Beis para cima da marcação. Melhor para o marcador que faz o corte. Contra-ataque. Edu tentou sair jogando. Fez o corte. A defensiva da equipe de verde. O Carlos fez o desvio para a lateral. Lago na cobrança do lateral. Lelei. Faz o domínio. E tentou a virada para bater para o gol. A bola vai para fora. Tem escanteio. A equipe de Magni Bordô. Edu fez o break. Preferiu o passo um pouco mais atrás. Lago bateu para o gol. China. Spalma a China. O Zanotto tem que jogar a bola para a lateral. Porque o Edu estava chegando. Lateral para a equipe de Magni Bordô. Segue no campo de ataque. Edu. Pé direito na bola. Bateu para o gol. China. Spalma mais uma vez. Bêncio faz o domínio. Faz a proteção contra a marcação próxima à entrada da área. Perigo ali. Fez a virada. Saiu bem. Saiu jogando. A bola fica dividida no pé de ferro. Quem ganhou foi o Carlos. Ele fez o break. Fez o passo. Kaká de frente para o gol. Gol. Jogo de ontologia do Outora Eliane Marçal. Grafica Bastos. Kaká. Número 14. Deixando tudo igual aqui no ginásio Álvaro Nozé. Um para a equipe de Verde. Um para a equipe de Bordô. Para a batida. Para o gol. Kaká quase. Com o gol da virada. Anderson. Postura um pouco mais ofensiva. Pois é. Precisava disso. E voltou com uma atitude diferente. Depois do tempo técnico. Agora a gente tem mais um. Agora para o lado oposto. Para a equipe de Magni Bordô. E esse gol dá um ânimo a mais. Para a equipe de Verde. Está tudo igual. Tudo como começou a partida. Há 5 minutos e 40 agora. No final do primeiro tempo. A equipe de doutora Eliane Marçal Grafica Bastos. Vive o melhor momento dentro da partida. Até porque depois do gol. A defensiva da equipe de Magni Bordô. Acabou discutindo ali ásperamente. Algo que talvez não seja tão necessário. Pela situação do jogo. E também pela situação do campeonato. É claro que você conversar. Você acertar o posicionamento. É algo natural. E tem que existir. Tem que acontecer. Mas não da forma como aconteceu. Isso dá ainda mais moral para a equipe adversária. Que voltou muito melhor. Depois do tempo técnico. Voltou com chances para fazer o gol. E o Kaká foi muito bem. Na finalização. A finalização forte no ângulo. Sem chance de defesa para o Dirceu. Muito bem a equipe de doutora Eliane Marçal Grafica Bastos. Depois dessa volta do tempo técnico. Vamos ver se a situação se equivale também para a equipe de Magni Bordô. Pediu o tempo técnico. Conversou. Esfriou um pouquinho os ânimos. Porque depois do gol acabou sendo. Acabou ficando um pouquinho exaltado. Vamos ver se agora com tranquilidade a equipe de Magni Bordô volta para o jogo. Apesar que desde o início do jogo. Quem está mais à frente é a equipe de Eliane Marçal Grafica Bastos. E realmente o gol era uma questão de tempo. E de merecimento também. Acho que agora o placar é um pouco mais justo. diante do que a gente está vendo aqui no ginásio Álvaro Nozé. Final de primeiro tempo chegando. 5h40 para o final da primeira etapa. A palavra do Anderson a respeito desse primeiro tempo de jogo. Que representa muita coisa para o decorrer da competição. Esse é o torneio de futsal adulto masculino 2019. Categoria veterano. Magni Bordô. 1. Odontologia. Doutor Eliane Marçal Grafica Bastos. Também 1. Kaká na cobrança do lateral. Saiu jogando rápido. A bola volta para ele. É encurralada aqui na ala direita. Saiu jogando em cada batida. Pro gol! Gol! De Magni Bordô! Passa a frente no placar. Faltando um pouco menos de 5 minutos no primeiro tempo. Saída de bola errada do Kaká. Ele aproveitou a jogada. Põe o seu time à frente mais uma vez. Agora Magni Bordô 2. Odontologia. Doutora Eliane Marçal Grafica Bastos. 1. Anderson. Pois é, e se a equipe de Doutora Eliane Marçal melhorou depois do tempo técnico, a equipe de Magni também melhorou depois do tempo técnico. Voltou muito bem. Com os ânimos no lugar. Um pouco mais calmo. Um pouco mais de tranquilidade. Trabalhou muito bem a bola. Conseguiu achar um espaço. E está na frente de novo no placar. E é isso que precisava a equipe de Magni. Não adianta se desesperar assim que sofre gol. Você tem que colocar os ânimos no lugar. Tem que ter tranquilidade. Foi o que Magni Bordô. Aliás, a inteligência do técnico de Magni Bordô foi fundamental, né? Para pedir o tempo técnico. Para dar uma tranquilizada na equipe. E agora está a frente no placar de novo. O desespero. A agonia. Agora tudo volta para o outro lado. Volta para a equipe de odontologia. Doutora Eliane Marçal Grafica Bastos. Tem pouco menos de 4 minutos para buscar o empate mais uma vez. Mas quem está com a posse da bola é a equipe de Magni Bordô com o Lelei. Lago. Fez o passo com o Edu. Saiu bem da marcação. O China saiu do gol. Bateu na saída do goleiro. Ele fez boa defesa. Chance de contra-ataque. Equipe de verde na chegada. Acabou fazendo o passe errado. Contra-ataque mais uma vez. A bola foi muito forte. A bola vai muito forte. Sai aqui na linha lateral. Passa em profundidade. Fundo quadro. Cacá bateu de pé direito. A bola na rede. Pelo lado de fora. Tiro de meta. Tiro de meta para Magni Bordô. Finalzinho de primeiro tempo. 2 a 1. A bola saindo mais uma vez. Equipe de verde. Beiço. Abriu aqui na esquerda. Cacá bateu para o gol. Na saída do goleiro Dirceu. A bola vai para fora. Mais uma boa chance. Da equipe de doutora Eliane Marçal. Grafica Bastos. Magni Bordô na resposta. Faz a proteção no pivô. Ele tentou abrir lá na direita com o Lelei. No pé de ferro quem levou a melhor foi o Beiço. Mas acabou saindo com a bola. Lateral para Magni Bordô. Finalzinho de primeiro tempo de jogo. O passe foi errado. A bola saiu. O Lelei já tinha dominado ela fora da quadra. Lateral já cobrado. Saiu jogando lá pela esquerda. Próximo ao meio. Bom passe na segunda trave. O Edu apareceu no meio do caminho para fazer o corte. Cedendo o outro lateral. É mais um lateral para a equipe de doutora Eliane Marçal. Lateral já cobrado. Levou para a perna direita. Bateu para o gol. A batida forte vai para fora. Bola vai para fora. Batida do Zanotto. Tiro de meta. Lelei com a bola. Ele vem próximo ao meio da quadra. Edu. Levou para a perna direita. Levou para o meio. Levou para a perna. Que é boa. Jogada individual. A batida para o gol. China. Em dois tempos faz a defesa. Saiu jogando rápido. Beiço vem com a bola. Ronão está na marcação. Ainda ele. Beiço. Fez o passe com o Kaká. Ele recomeça a jogada. Joga um pouco mais atrás. Próximo ao meio da quadra. Quem estava com a bola era o Carlos. Fez o passe. Beiço na jogada individual. Lelei fez o corte. Chutou contra a marcação. A bola sobra para o goleiro Dirceu. Lago com a bola. Doutora Eliane Marçal subindo a sua linha de marcação. Encontrou um bom passe na ala direita com o Edu. Ele recomeça a jogada. Mais uma vez. Lago. Bateu direto para o gol. China. Acabou espalmando. Deu um bico para cima. Faz o domínio. Beiço. Saiu jogando. Perdeu a posse da bola. Olha o contra-ataque. Edu fez o passe. A bola passou pelo Ronão. Vai para fora. Tiro de meta. O China já faz a cobrança. Tem pressa. Kaká. Dois contra dois. Tem espaço. Kaká na jogada individual. Bateu para o gol. A bola foi para fora. Mais uma vez. Estamos entrando no minuto final. Minuto final de jogo aqui no Ginásio Álvaro Nozé. Ronão vem com a bola. Ele contra dois na marcação. Fez a proteção. Bom passe de perna esquerda. Perdeu a posse da bola. Contra-ataque. Levou bem a marcação. Tentou fazer o drible para cima do goleiro. Está no chão. Dirceu se recupera e joga para fora. Boa chegada do Zanotto. Joga para fora. A bola acabou tocando nele por último. Anderson 51 segundos para o final do primeiro tempo de jogo. Lembrando o último minuto. O tempo para. Daqui a pouco a chegada. Olha a equipe de Magni Bordeaux. A batida do Edu vai para fora. E a reação do China nessa última bola diz tudo. Faz. Não tem como perder um gol desse. Reta final de primeiro tempo. Você perdendo o jogo. Precisando do resultado. Você não pode perder um gol praticamente sem goleiro. Agora pouco menos de 40 segundos para o final dessa primeira etapa. O jogo está bom. O jogo está muito bom. Bastante movimentado. Vale muito nessa última rodada. A equipe de odontologia, Liane Marçal, vai ficando de fora. Por enquanto da repescagem. E vai se lançando ao cabo de ataque com tudo. Magni Bordeaux na chegada. Ronão de pé direito. China batida para o gol. Gol. De Magni Bordeaux. Ronão, camisa 36. Ampliando a vantagem no momento crucial desse primeiro tempo de jogo. 3 a 1, Anderson. Esse é o preço que se paga quando você se lança ao campo de ataque. Você acaba deixando espaços no seu sistema defensivo. E o China não pode fazer milagre também. Defesa acabou deixando ele ali. Ele ainda conseguiu fazer uma boa defesa na primeira finalização. Na segunda não teve como, mesmo ainda resvalando na bola. Mas esse é um preço que se paga. Doutor Liane Marçal ainda tenta nesse finalzinho de primeiro tempo. Seria importante conseguir um gol, mas está cada vez mais difícil. Fica difícil. Edu bateu para o gol. A bola passou com perigo. 5 segundos para o final do primeiro tempo. Bola lançada lá na frente. Fez o domínio. Quem sabe no finalzinho. Fez o corte para o meio. Bateu para o gol. Perdeu de novo o beiço. Final de primeiro tempo no ginasio Alvaro Nozé. Placar de momento 3 para a Magne Bordeaux. 1 para a odontologia. Doutora Eliane Marçal Grafica Bastos. Daqui a pouquinho o segundo tempo. TV Aramaçã. A TV que já nasceu campeã. 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 A TV que já nasceu campeã.